Oi, mais ânimo nisso aí! Música Será que o mundo vai me dar uma chance de lutar? Ninguém sabe que eu estou aqui Mas sei tudo o que eu quero viver Os meus sonhos vão fazer um caminho traçado por mim Porque todos querem controlar qualquer coisa que eu pensar Se pra eles não estou aqui Você vai um dia perceber que eu só quero te entender E o meu nome você vai guardar E eu quero ainda te provar Que é você quem vai ficar Do meu lado Se tudo estiver contra mim Todos tentam me dizer Que eu preciso crescer Mas se ainda não tenho certeza do que quero ser Tenho toda a certeza daquilo que não vou fazer Mas sei tudo o que eu quero viver Os meus sonhos vão fazer um caminho traçado por mim Todos querem controlar qualquer coisa que eu pensar Se pra eles não estou aqui Sou mais eu Estou aqui Estou aqui Estou aqui Estou aqui Estou aqui Estou aqui Obrigado.